Um simples passo pra ter cada vez mais verba pra suas produções. Pare de se orgulhar e falar pra todo mundo que seu filme custou de 50 centavos. Deixa eu explicar. Oi, eu gostei muito daquele seu filme. Você produziu aquilo tudo por 50 centavos? Ah, pois é. Obrigado. Na verdade foram 49 centavos. Então, se eu te der 49 centavos, você não pode fazer meu filme também? Parabéns, otário. Você vai ser pra sempre o filmmaker que faz filmes por 50 centavos. Ao invés disso, faça o seguinte. Vamos dizer que o custo total da primeira produção da sua vida foi de 50 mil. Mas você negociou e conseguiu os equipamentos por 25 mil a menos do que deveria ter custado. Na locação, você colonizou outros 15 mil. Naquele cachete, você colonizou outros 5 mil porque ofereceu back-end points, deferred payment ou créditos com produção executiva e etc, etc, etc. Você ralou, vendeu a alma e foi parar no hospital, mas conseguiu fazer o primeiro filme da sua carreira por 50 mil. Porém, nada garante que se você fosse fazer o mesmo filme um ano depois ou uma semana depois, conseguiria tudo pelos mesmos valores. Portanto, o seu primeiro filme pode até ter custado 50 mil, mas tem um valor total agregado de uns 130 mil se você fosse ter que pagar por tudo sem os descontos que conseguiu. Acrescenta aí 10 mil de inflação e outros 10 mil de psicólogo pra tratar da sua crise pós-traumática. 150 mil. Esse é o valor que você deveria falar quando te perguntarem quanto custou aquele filme. Dessa forma, quando alguém quiser te contratar, eles vão saber que vão precisar de no mínimo 150 mil pra produzir algo parecido com aquilo que eles viram. E não 50 mil, mas vendendo a sua alma e quase não parar no caixão. E daí quando você finalmente produzir algo de 150 mil, você vai avaliar novamente. E daí vai ver que o valor total agregado vai ser, na verdade, uns 400 mil. E assim por diante. É assim que as suas produções vão subindo de nível.